Eu estava ontem olhando as mensagens do meu Instagram e algumas pessoas estavam me pedindo uma sensibilidade que funcionasse para todas as armas e que seja perfeita também para todas as marcas do celular. Então, como bom cara que sou, acatei o pedido de vocês e pesquisei uma sensibilidade que funcionasse para todas as marcas do celular. Após várias horas jogadas, muita raiva passada, muito 4x50 apostado e muitas partidas sanqueadas, eu achei a sensibilidade que serve para tudo, a famosa sensibilidade perfeita. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal, quem nos fala seu drag. No meu vídeo de hoje eu vou estar passando para você a sensibilidade e configuração mobile para você subir capa dentro do Free Fire com todas as armas, que serve também para todas as marcas do celular, seja ele com DPI ou sem DPI. Então, deixe um likezão aí no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja inscrito. E se você for inscrito brabo ou um cara fiel, verifique se o sininho está ativado e marcado na opção todos, porque todos os dias eu sempre trago e faço para você as melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E assim, você sempre receberá notificações dos meus vídeos em primeira mão e sempre ficará por dentro das configurações perfeitas. Logo no começo do vídeo de hoje eu quero te mandar uma sua visão especial para alguns inscritos e parceiros muito brabos aqui do meu canal. Um sua visão para o meu parceiro User, sua visão para minha parceira Maria, um salve para o Gui e um sua visão para o GSZin que comentaram muito no meu último vídeo. E se você, meu parceiro ou parceira que esteja vendo, querer ganhar uma sua visão especial do drag no vídeo de amanhã, basta você comentar a hashtag G070k ou então a hashtag MelhorSense. As pessoas que mais estarem comentando, eu vou estar mandando uma sua visão especial no meu próximo vídeo. E se você quer ficar por dentro do sorteio de diamantes que ocorre em todos os meus vídeos aqui deste canal, basta você estar comentando a hashtag MelhorSense e estar colocando o seu ID logo ao lado, que as pessoas que mais estarem comentando vão estar colocando diamantes na conta. E o sortudo e felizardo que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem foi o meu parceiro Gilmar que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e o sorteado. Meus parabéns meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E começando a passar as configurações do meu vídeo de hoje, a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você é as configurações que ficam dentro do seu jogo. Configurações essas são muito influentes para você subir capa dentro do Free Fire. E a primeira coisa que eu vou estar passando aqui já é uma das coisas mais importantes para você subir e dar muito capa, que é o tamanho de botão de tirar. Eu vou estar passando para você no meu vídeo de hoje, 3 botões de tirar que ficarão perfeitos para esta sensibilidade e para esta configuração. Vale ressaltar que eu preciso dar uma dica e uma coisa bastante importante para você estar fazendo. Pegue as configurações do meu vídeo de hoje e coloque elas no seu celular com o botão de tirar que você mais gosta de jogar e o que você já é mais acostumado. Fazendo assim, você vai conseguir se acostumar com a sensibilidade mais rápido. Porque vamos supor que eu passe para você o tamanho de botão de tirar no 30 e você é acostumado a jogar com 60. Assim, se você utilizar esse botão logo de cara com essa sensibilidade, você vai errar bastante seu HUD e não vai conseguir se acostumar de maneira adequada com ele. Fazendo assim, você demorar mais a se acostumar com essa sensibilidade e essa configuração. Logo, faça isso para você se acostumar mais rápido com essa sensibilidade aqui e já derrotar mais fácil seus oponentes e adversários. Mas bom, caso ainda assim você queira utilizar algum dos botões de tirar que eu vou passar aqui, utilize um que seja mais próximo do número que você já é mais acostumado. O primeiro tamanho de botão de tirar que ficou perfeito para essa configuração é o tamanho de botão de tirar no 54. O segundo é o 60. E o terceiro, que é o menorzinho do vídeo de hoje, é o 40. E esses foram os melhores botões de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Bom, vou estar passando aqui agora para você as melhores DPIs que ficarão perfeitas para essa sensibilidade e para essa configuração. Que é o todo, eu vou estar passando para você 3 DPIs que ficarão perfeitas. Caso seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar, pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para tudo. Celulares com DPIs, celulares sem DPIs. Serve para todas as marcas de celulares Android. Samsung, Motorola, Alcatel, Multilaser, Philco, Asus, Nokia, Zenfone, iPhone. Serve até mesmo para iPhone e para todos os outros tipos de marca Android que você imaginar. Não precisa se preocupar. E bom, a primeira DPI que eu vou estar passando para você no meu vídeo de hoje é a DPI mais alta e a DPI que melhora bastante a sua movimentação. Que é a DPI 960. A segunda é a DPI intermediária que eu vou estar passando aqui para você. Que é a DPI 703. Agora a terceira e última é a DPI para você que gosta de utilizar uma DPI mais baixa no seu celular e que não precisa de muita DPI, que é a DPI 525. E estas foram as 3 melhores DPIs que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Caso ocorra que você colocasse alguma dessas DPI no seu celular e ela troque de número, diminuindo ou aumentando, não precise se preocupar porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. E bom, eu ativei uma configuração muito importante aqui para o meu canal que é a opção do Seja Membro. Nela eu posto sensibilidades exclusivas que somente os membros do canal conseguem ver. Lá os membros também podem me pedir uma sensibilidade ideal e específica para a marca do seu celular. Então caso você queira ficar por dentro e me pedir essas configurações e ficar por dentro desses benefícios, torne-se um membro aqui do meu canal clicando na opção Seja Membro. E novamente dentro do jogo, uma coisa muito importante para você colocar e estar fazendo, é estar colocando a sua mira no padrão. Caso porventura no seu jogo esteja em Precisa e Mira ou em Controle Total, mude imediatamente e coloque no padrão para a sensibilidade do vídeo de hoje estar funcionando. E eu recomendo também bastante que você esteja colocando o seu efeito visual no sem-sangue, porque assim caso seu celular trave, ele vai com certeza diminuir bastante os travamentos e deixar o seu Free Fire rodando mais liso. E vou estar passando aqui agora para você também, a sensibilidade para você estar subindo muito capa dentro do Free Fire. Vale antes de taltar que essa sensibilidade só vai estar funcionando de maneira perfeita, se você utilizar ela com todas as configurações que eu passei e que eu ainda vou acabar de passar para você nesse vídeo. Então, preste bastante atenção para que você saia daqui subindo o capa com todas as armas e amasse geral dentro do Free Fire. A primeira coisa que eu vou passar aqui então para você logo de cara, vai ser a sensibilidade mais importante para que você consiga subir o capa dentro do Free Fire, que é a sensibilidade da mira geral. Essa sensibilidade da mira geral é uma sensibilidade fundamental para que você consiga amassar todas as pessoas dentro do Free Fire. Essa sensibilidade que eu vou estar trazendo aqui para você, vai estar funcionando perfeitamente, principalmente para armas de um tiro. Então, caso você tenha dificuldade em utilizar Desert, armas de um tiro como 12, M10-14, que pode ser utilizada também, eu recomendo muito que você esteja utilizando essa mira geral, para que você evolua nesse quesito e melhore a sua jogabilidade. Basta você estar colocando ela no 93, no qual ela ficará perfeita para você amassar geral. A próxima é a sensibilidade da Red Dot ao ponto vermelho. A sensibilidade da Red Dot ao ponto vermelho é uma sensibilidade incrível para que você consiga melhorar o seu desempenho dentro do Free Fire. E se você, assim como eu, quer ser um jogador que tem o poder de subir capa com todas as armas e qualquer mira, e ser um jogador completo, basta você estar utilizando essa mira Red Dot no 90, e ela funcionará perfeitamente, principalmente para você utilizar ela em começo de partida, antes de achar uma 2X ou uma 4X, que eu aí sim, eu também trocaria, porque eu acho elas melhores. A próxima agora é a sensibilidade da 2X. Essa sensibilidade por vez é uma das sensibilidades que eu mais tenho facilidade em estar subindo capa dentro do Free Fire. E eu desejo muito que você tenha essa mesma facilidade que eu. Assim como a mira geral, a mira da 2X pode ser utilizada em qualquer modo de jogo que você quiser e que você gostar de estar utilizando ela. E ela é extremamente roubada, principalmente para partidas de CS. Recomendo bastante que você utilize ela com UMP, XM8, M4, fica muito boa também, e AK, são armas que ficam extremamente roubadas e que eu recomendo que você esteja utilizando. Para isso, você vai estar colocando ela no 90 e 3, e ela ficará perfeita para você acertar só tiro vermelho. Agora a próxima, é a sensibilidade da mira da 4X. Muitos dos meus inscritos tem essa sensibilidade como sensibilidade favorita, para subir capa principalmente em distâncias muito grandes. SVD e carapina são as armas que eu mais gosto de estar utilizando com as 4X, e eu recomendo que você esteja utilizando elas também. Para isso, coloque ela no 95, e ela funcionará perfeitamente para só pegar tiro full vermelho, e assim você irá aumentar a sua taxa de HS. Agora a sensibilidade da AWM, ela vai ser bem mais baixa do que as outras. Por ser uma mira de controle total, a AWM a gente vai estar colocando no 50. E a mira da olhadinha, meu príncipe, eu não vou estar passando para você, porque eu particularmente não a utilizo, então não faz sentido eu passar para você. No meu jogo eu deixo zerado, pode colocar no que você quiser e gostar mais. E eu estou passando aqui agora para você as configurações do seu celular, que deixaram a sensibilidade do vídeo de hoje perfeita. E você pode estar colocando aí a primeira coisa, que é a velocidade da escala, animação e transição da janela, você pode estar colocando ele no desativado. Essa função é a opção que fica nas opções do desenvolvedor do seu celular. A próxima função é a velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro em que você vai estar colocando ela no máximo. Eu sempre gosto de estar colocando ela no máximo, são poucas exceções da qual eu mudo ela. O tempo de permanência ou o clique após ponteiro parar do seu celular, você vai estar colocando ele no extremamente curto. E para colocar ele assim, só arraste todas as casinhas para a esquerda e deixe zerado. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte, você pode estar colocando no padrão, assim como vê o seu celular, então você não precisa alterná-lo em nada. E o atraso a tocar e pressionar ou o atraso a manter pressionado no seu celular, você pode estar colocando ele no curto. Essas são as funções que vão estar deixando o seu Free Fire rodando em um melhor desempenho para melhorar a sua jogabilidade e a sua subida de capa dentro do jogo. Eu espero muito que você tenha gostado desse meu vídeo de hoje e que essas configurações ajudem você. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se aqui nesse canal. Lembra que somente você pode correr atrás dos seus sonhos. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.